Como o assunto Anderson Silva e Isael Adesanya ainda está em alta, resolvi fazer aqui esse vídeo comparando a carreira de ambos. E aí, será que o Adesanya, com a qualidade que ele tem hoje, conseguiria fazer a história que fez o Anderson Silva enfrentando os adversários do Spider? E o contrário, será que o Anderson Silva, tendo o seu auge na época atual enfrentando os adversários do Adesanya, conseguiria manter o seu reinado? Vamos dar uma analisada aqui no cartel de ambos e tirar essa conclusão. Antes, eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vai acionar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas e vamos lá. Começando por Rob Wickerson, o Anderson Silva venceria sem sombra de dúvida, Marvin Ventura e o Anderson Silva venceria, Brad Tavares e o Anderson Silva venceria, Derrick Brunson, tá aí uma luta que já aconteceu, mas fora do auge, então não vou analisar por essa luta que o Anderson Silva ganhou, mas eu dei vitória para o Brunson. Os dois no auge. Olha, o Anderson Silva tinha o Weston com o calcanhar de Aquiles, o Brunson poderia dar alguma dificuldade, mas acho que o Anderson Silva acabaria nocauteando, porque o Brunson não tem queixo nenhum e nem coração. A primeira que entrasse, ele iria abrir o bico. Então, o Anderson venceria, aí o próprio Anderson Silva aqui, né, não conta. Quer vingar, se o Anderson Silva venceria com tranquilidade? Robert Wittek, aqui seria problema. Aqui seria o primeiro grande problema para o Anderson Silva, porque o Robert Wittek, muito subestimado por muita gente, é um baita de um lutador. Eu apostaria no Anderson Silva, mas aqui seria aquela luta de 55 ou 45. E o El Romero, luta complicadíssima, que teria tudo para ser tão ruim quanto foi Israel Adesanya e Romero. Para muita gente que acha que o Adesanya faz luta chata e tudo mais, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Anderson Silva não faria uma luta empolgante contra o Romero, porque o Romero iria ficar ali parado, esperando o Anderson Silva, o Anderson Silva não iria se arriscar e teríamos também o concurso de encarada. Paulo Borrachinha é o Vitor Belfort da modernidade, acho que o Anderson Silva venceria sem dificuldade, como foi o Adesanya. E Amplerovich seria um problemácio para o Anderson Silva, levaria o Anderson Silva para baixo, como fez com o Adesanya, mas eu acho que enquanto a luta ficasse em pé, o Anderson Silva poderia nocautear. Eu acho que em Amplerovich o Anderson Silva poderia vencer, mas aquela de 55 ou 45 também. Mavi Vettori de novo, o Anderson Silva venceria. Robert Wittke de novo, ele poderia perder uma das duas, mas apostaria nele de novo. Gerard Canoniê, o Anderson Silva já enfrentou e perdeu, mas totalmente fora do auge, não conta. Então, acho que no auge o Anderson Silva não teria a menor dificuldade. E também, se o Gerard Canoniê se portasse como portou contra o Adesanya, teríamos uma luta chata contra o Anderson Silva. Alex Pereira, acho que de todos aqui, a pior luta para o Anderson Silva. E aqui, ele poderia perder também, já adiantando a outra luta contra o Alex Pereira. Acho que seria a mesma coisa. O Anderson Silva ganharia uma e perderia outra. Passando aqui agora para o Sean Strickland. Do jeito que o Sean Strickland performou diante do Anderson, ele poderia vencer o Anderson também. Eu sei que eu vou tomar muito hate por causa disso, mas com aquela performance ele poderia vencer. Mas eu apostaria no Anderson também. Agora é a vez de analisar o cartel do Anderson Silva. Será que o Adesanya venceria os adversários do Spider? Começando com o Chris Leber, o Adesanya não teria dificuldade nenhuma. Venceria tranquilo. Heath Franklin também o Adesanya venceria. Travis Luthor, o Adesanya venceria fácil. Nate McQuartt também. Heath Franklin de novo. O Adesanya passaria o carro. Dan Henderson sem dificuldade nenhuma. Muita gente superestima o Dan Henderson, mas um cara que só tem uma mão e mais nada. Jamais conseguiria vencer alguém como o Adesanya. James Eve, eu acho que o Adesanya venceria. Patrick Cote, o Adesanya venceria. Carlos Leites, o Adesanya venceria. Fale-se-grif, o Adesanya venceria. Demi Amaya passaria o carro. Chelsone, aqui seria um problemaço para o Adesanya. Aqui, cara, talvez o Adesanya conheceria a sua primeira derrota, porque ele não tem a questão do jiu-jitsu que salvou o Anderson. Ao mesmo tempo, ele poderia fazer o que fez com o Brunson, que também tem o wrestling, mas não aguenta apanhar. Ele poderia nocautear o Chelsone antes de ir para baixo. Aqui, eu apostaria no Adesanya 51-49. Victor Belfort, o Adesanya passaria o carro tranquilo. E o Shokami, tranquilo para o Adesanya. Chelsone, de novo, é a mesma análise que eu tenho da outra luta. Ele poderia perder, mas ainda apostaria no Adesanya 51-52 a 49-48. Seria uma luta complicadíssima. Stefan Bona, meu Deus do céu, seria tranquilo demais. O Chris Weidman aqui, eu acho que o Adesanya perderia. O Chris Weidman, no auge, venceu o Anderson Silva duas vezes. E aqui, eu acho que o Adesanya perderia as duas, assim como foi o Anderson Silva. O Edman tinha um wrestling absurdo, tinha uma boa trocação, tinha um jiu-jitsu excelente. A partir daqui, eu não vou mais contar, porque o Anderson Silva veio depois da lesão, saiu totalmente do auge. Então, não vou analisar Nick Dias, Bisping, Daniel Cormier, Dereck Brunson. O próprio Adesanya aqui não. O canoniei que o Adesanya passou o carro. Não vou analisar aqui, porque seria muito injusto com o Anderson Silva. E como vocês puderam ver, ao menos na minha visão, os dois são lutadores de altíssimo nível. O Adesanya conseguiria fazer a história do Anderson Silva e o Anderson Silva faria a história do Israel Adesanya. Mas essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber o que você pensa em relação a isso. Você concorda comigo? Discorda de mim? O que você mudaria aí no meu comentário, na minha análise dos dois cartéis aí, dos melhores pesos médios de todos os tempos? Não deixe de opinar aí embaixo no campo de comentários, se inscrever se ainda não for inscrito, vai deixando o like para dar aquela moral. Se gostou do conteúdo, assine a notificação. Tamo junto, valeu e até mais. Tchau, tchau.